Bom dia Pedal Catende, bom dia a todos os que são viciados no pedal. Estamos aqui fazendo uma trilha. A gente foi fazer uma confraternização, aí resolvemos fazer uma trilhazinha de 40km. Estamos aqui nessa paisagem maravilhosa. Está aí Décio Firmino. Dá um alô aí Firmino. Está aqui a nossa musa. Aê, bom dia. É assim, Pedal Catende é assim. Quando não faz nada, faz uma confraternização com 40km. Agorrei a segunda Rodrigo. Rodrigo disse que ia chover. Está chovendo muito mesmo. E o que? Tchau.